Olá meus queridos amiguinhos, bora com as informações do Havaí, o time treina a semana inteira no período matutino apenas em um período, este trabalho, este treinamento, pisando o jogo contra o Confiança jogo este no sábado, 9 horas da noite, encerrando a rodada o líder, aliás, o vice-líder contra o vice-lanterna da competição, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo Bom, o Havaí embarca sexta-feira, logo após o treino pela manhã e aí a viagem, no princípio, está todo mundo à disposição, a exceção é claro do Renato, que segue com uma lesão e do Bruno Silva, cartão vermelho, e o Wesley, cartão amarelo a não ser que nos treinamentos algum outro atleta apresente algum desconforto muscular alguma indisposição, enfim, o que é natural, o que é normal, acaba acontecendo então a gente vai aguardar e monitorar essa questão fora isso, o time então não deve ter alterações tão grandes assim a não ser que o Bruno Silva está fora, acho que o Jean Kleber é recuado um pouco mais para a função do Bruno entra o Marcos Serrato com o Lourenço do meio campo eu acho que o time não vai fugir disso ele pode utilizar também o Valdívia, traz o Lourenço um pouco mais para recompor ali com o Jean Kleber mas acho que o Serrato fica mais dentro do modelo que o Claudinei gosta de jogar, costuma utilizar apesar de que contra o Confiança, acho que o Havaieté deveria ser mais ofensivo para tentar uma vitória, o Confiança não vive uma boa fase luta contra o rebaixamento e o Havaí luta por uma vaga na Série A então são os opostos, acho que o Havaí teria que ir com força máxima para tentar essa vitória mas são as convicções do Claudinei Oliveira, ele dificilmente foge disso quando ele foge, ele até acaba surpreendendo todo mundo no ataque, Jonathan ou Getúlio o Getúlio voltou de lesão e normalmente aquele atleta que volta de lesão não entra não é titular mas o Getúlio voltou de lesão e o Havaí teve mais de uma semana inteira de treinamentos então isso pode jogar a favor do Getúlio e quem sabe ele botar a titularidade com o Vinícius Leite e o Copete, o trio de ataque do técnico Claudinei Oliveira era isso, informações do Havaí, Christian de Los Santos para fechar, Jonathan, quero dizer que aqui já choveu e agora está chovendo ainda, amigo um abraço